Querida Noé Tatiane, Gi, minha irmã, Vó Idassi, Vó Zona, estou muito feliz, uma baita felicidade, porque hoje chegou o nosso dia, dia de renascer de novo para a vida. Sou amparado pelo meu avô Marcos, que auxilia-me. Também vim a conhecer uma senhora que disse ser minha bisalurda. Chego aqui totalmente refeito, sem qualquer sequela. Sou um jovem novo, com o cérebro limpo. O que aconteceu comigo, com o tumor no cérebro, já é a escola de vida do passado. Aqueles dias, mãe, vó e Gi, foram débitos que vim cumprir de um passado que eu devo esquecer e que não sou autorizado a comentar nesta carta. A cirurgia, na tentativa de solucionar, aquele corte na lateral da cabeça, enfim, puxa, foi uma grande batalha que não podemos entender como derrota. Porque você, mãe, vó amada, minha irmã, só me deram vitórias. É dez a gente ser mimado, hein? Esta coisa é boa nisso. E vocês, meu Deus, só não trouxeram sol para mim, colocando-o em minhas mãos. Ah, você, vó, é demais, meu eterno amor. Não digam que estou voltando em casa, porque ainda somos uma turma, família, unidas. Bacana nossas risadas. Desculpe, vó, não quis te judiar. Mãe, que bom, as orelhadas que recebi de suas orientações. E você, ele, e nosso verdadeiro amor, Gil. Tanto caminho, tanta chegada junto, de doação um para um outro. Pô, aqui é um barato. Não tem só nuvem e céu azul. Estou em família, em um lugar como aí. Crianças e amigos, eu já consegui aqui. Jogos que ensinam, computador, que barato. Assim, não vejo tão deslocado, não é? E não tem moleza. Já fiz inscrições e vou continuar estudando. E, ó, eles controlam o uso do computador. Eu sou tão eu, que aqui vou deixar um presente para vocês. Cá, 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 cá. Controle remoto do amor. O sol é lindo. Aqui também. Gabriel Felipe dos Santos. E aí E aí Obrigado.